Eu pensei no início do programa que a gente estava recolhendo perguntas no Twitter e a maioria das perguntas veio em dois blocos, um referente à insegurança das urnas, que eu acho que a gente já esgotou, e o outro é justamente sobre esse tema, sobre a Lava Jato. E o principal questionamento das pessoas é quanto ao fato de que o Supremo e o senhor notadamente teve uma postura durante muitos anos e ela mudou naquele julgamento que entendeu que o Foro de Curitiba não era o indicado para julgar o ex-presidente Lula. E aí surgem as mais diferentes teorias. Revisitando esse episódio, o que levou o senhor a mudar? Foi só o fato de que o senhor estava ficando vencido? Foi o fato de que havia a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e o senhor achou que isso sustaria de alguma maneira aquela discussão? É uma das teses que mais aparecem nessas perguntas? O que houve naquele episódio? Começamos assim, as narrativas têm a ampla liberdade de serem construídas a partir dos fatos. Eu me cinjo aos fatos. Em 2015, quando ainda era vivo o ministro Teori Zavaxi, o colegiado da segunda turma começou a delimitar o alcance da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Com o falecimento do ministro Teori, eu assumi a relatoria e, sem embargo, dos argumentos que nós suscitamos e por diversas vezes e ao longo de muito tempo no colegiado, prevaleceu e consolidou-se uma delimitação do alcance da competência da 13ª Vara apenas para as questões que envolviam diretamente a Petrobras. Quem acompanhou as decisões que foram tomadas e todas as ações que sempre geraram, não apenas relatórios que eu coloquei como relator da Lava Jato, ou sempre à disposição da imprensa, poderá ver que, num determinado momento, em meu gabinete, havia 129 inquéritos. Desses 129 inquéritos, quando sacramentou-se, delimitou-se o alcance da competência da 13ª Vara, em torno de 60 eu remiti à presidência que redistribuiu aos outros 10 colegas. Em torno de 40 foram distribuídas às outras instâncias competentes. E eu continuei relator de um conjunto expressivo de inquéritos, alguns já transformados em ações penais, algumas já julgadas, algumas com condenação, outras com absolvição. E há um número expressivo de inquéritos em tramitação que só no meu gabinete geraram o recolhimento de 1 bilhão e 600 milhões de dinheiro que foi desviado da Petrobras. Portanto, o acompanhamento desses anos, evidentemente, revela esses fatos. E a adoção do precedente que se formou majoritariamente é o que nós, ordinariamente, fazemos quando nós dizemos que estamos homenageando a colegialidade. E, portanto, formada a orientação majoritária, o que nós fazemos, a partir de um determinado precedente que se consolida, é seguir a orientação majoritária. Pois bem, isso é noto.